Assunto que também preocupa quando falamos em Covid-19 e crianças. O país registra pelo menos 144 casos confirmados da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, uma doença rara associada ao novo coronavírus. A reportagem é da TV Ceará. Pouco se sabe até agora sobre a Covid-19, mas uma das descobertas feitas em pouco tempo foi que crianças, em muitos casos, podem ser assintomáticas. Mas uma síndrome rara com características da já conhecida Síndrome de Kawasaki vem deixando aceso o alerta sobre os riscos da infecção em crianças e adolescentes. Chamada de Síndrome Inflamatória Multissistêmica, a doença teve seus primeiros relatos na Inglaterra e pesquisadores no mundo todo estão estudando a ligação com o novo coronavírus. Essa síndrome, na verdade, eles começaram a perceber uma doença inflamatória. E ocorre uma inflamação exagerada no corpo das crianças, que pode afetar o coração, cérebro, a parte gastrointestinal, dando alguns sintomas, em crianças que apresentaram infecção pelo coronavírus. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo lideram no número de casos. Os primeiros relatos sobre a doença mostram que a síndrome se manifestou somente em crianças e adolescentes entre 2 e 19 anos. Aqui no Ceará, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, até julho foram reportados 41 casos da doença. Os sintomas são bem característicos e caso a criança tenha contato com adultos infectados, é bom ficar de olho, principalmente por conta das assintomáticas. Essa criança pode ter uma febre persistente alta, que dura mais de 3 dias. Pode aparecer sintoma de diarreia, vômito, prostração, aquela criança que fica muito molinha, sintomas cardíacos, sintomas neurológicos. A partir do momento que essa febre é muito alta, em vez de melhorar durante os dias, está piorando, ou você vê que a criança está tendo esses sintomas mais graves, uma criança vomitando, com muita diarreia, desidratada, que não está se alimentando, muito quietinha, já é um sinal de alerta para entrar em contato com o pediatra ou ir em emergência e colher os primeiros exames para a gente avaliar.